Aria, que banda de merda é essa? Eu sei que me chamaram pra essa porra e eu escutei essa brincadaria toda. Os caras até que são de boa, mas precisam aprender a tocar. Caralho! Aria, que é essa? Sento l'aria em conta a me, que se afoga, que se ritola. Sento di morir distante, se... Nostringerò, non penetrar. Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Forse ho capito che mi basta solo camminare, se... Forse ho capito che mi basta solo somigliare a te. E sapendo tu chi sei! Me assisti nel confonderti Dizem de sombriar-me, mas Me assisti nel confondermi Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Forse eu capito que me basta só caminhar Se... Forse eu capito que me basta só Sombriare a te Nem me andrite l'ipocrisia E le ideozie delle varietà Nem me andrite l'ipocrisia E le ideozie delle varietà 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 Forse eu capito que, me basta eu E le ideozie delle varietà Caminare se for se eu capito que me basta só somigliar a te Nem me andrei de hipocrisia, de idiosia e de malidade Nem me andrei de hipocrisia, de idiosia e de malidade Nem me andrei de malidade